É isso mesmo, pessoal. Minha influenciadora de inteligência artificial começou a ganhar dinheiro e não é com OnlyFans ou conteúdos adultos. Então isso mostra que o meu experimento está dando certo. Nesse vídeo eu vou explicar quem é a Isabela Santos, como foi esse projeto aqui de inteligência artificial, como foi que eu construí ela, e ao final eu vou falar como é que ela está ganhando dinheiro agora, que era realmente uma coisa sensacional, como eu estou monetizando com essa influenciadora. Então eu sou o Danilo Gato, se você gosta de conteúdos de inteligência artificial, ferramentas, parte prática, projetos como esse, já curte, já me segue e lembra de ativar o sininho, porque você tem que saber desses conteúdos o quanto antes, porque no mercado de inteligência artificial, a agilidade faz toda a diferença. Depois que todo mundo está fazendo, já não adianta mais você fazer, porque aí você já perdeu as melhores oportunidades. Para quem não sabe, eu criei a primeira influenciadora de inteligência artificial brasileira, que é feita 100% com inteligência artificial. Não estou falando só das imagens. Ela tem aqui um GPT personalizado que eu desenvolvi, que é ela. Então aqui tem a história dela, a personalidade dela, o que ela gosta de fazer, com o que ela gosta de trabalhar, e basicamente eu tenho uma conversa na qual eu pergunto para ela qual é o post do dia, e ela vai lá e escreve o post para mim. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, hoje é quinta-noite, qual é o post de hoje, e ela foi lá e escreveu o post para mim. Eu posso perguntar qual é a música que acompanha o post, enfim. E aí quando alguém vai lá e faz alguma pergunta, alguma mensagem, ela vai lá e responde também. Então é como se ela estivesse viva, ela realmente é uma influenciadora de inteligência artificial. Não sou eu que estou escrevendo, é ela. Então a ideia da Isabela veio depois que surgiram aquelas influenciadoras de inteligência artificial, como a Aitana, que é uma que tem cabelo rosa, estava ganhando dinheiro, a Emily Pelegrini, só que basicamente eles estavam fazendo o óbvio, que é ficar fazendo conteúdo adulto, depois ficar fazendo ela para colocar no OnlyFans, esse tipo de coisa. E eu tive um experimento que eu quis fazer que era muito mais adiante. Eu estava pensando realmente se ela conseguiria ser uma influenciadora, de verdade, alguém que as pessoas gostam, que influencia, que pode fazer elas comprarem produtos no futuro, e não ficar colocando aí material de conteúdo adulto. E a minha lógica por trás disso é que o ser humano, ele não consegue diferenciar na cabeça dele o que é real, de algo que parece muito que é real. Então se eu começar a ficar fazendo a rotina dela, apostando aqui, comentando, conversando, vai chegar um momento que as pessoas vão criar uma admiração por ela, vão conversar com ela e a gente já vê isso nos comentários. Se vocês entrarem no Instagram dela, que é o arroba isasantos.ia, vocês vão ver lá nos comentários várias pessoas conversando, perguntando coisas para ela, interagindo com ela. Então é uma coisa muito legal. E recentemente eu consegui inclusive colocar ela em vídeo, que foi uma coisa muito bacana, porque enquanto você está fazendo os conteúdos de imagem, fica meio limitado, você não consegue ver a vida, né? Então agora ela tem uma voz e agora ela tem um vídeo, ela consegue interagir. Então os próximos passos é eu tornar essa influenciadora cada vez mais interativa. Cada vez mais, por exemplo, não precisar que eu esteja lá levando as mensagens para ela num GPT, eu criar uma automação aqui que ela consiga de fato responder automaticamente as pessoas, que ela seja a dona do próprio perfil. Influenciadores de inteligência artificial são uma das maiores tendências do mercado no futuro e muita gente vai ganhar muito dinheiro com eles. Eu tomei até a liberdade de traduzir um vídeo aqui do guru do marketing digital mundial, o Gary V, falando sobre isso. Então vamos ouvir aqui o que ele falou. A gente não pode competir com AI humans. Vai ser cheapo. Eu queria pagá-se um influenciador que parecem só você e tem apenas as muitas filhas de vocês para R$5,00 a post. Tem real pressão virada. É chamado de virtuos influencers. Quer dizer, não real. O que é tudo? O brands têm todo tipo de sentimentos towards influencers. Eles pagam muito dinheiro, e não postam a maneira como eles quiser, ou fazem o que eles querem, ou fazem outro brand de negócio com o seu competitor o dia depois da 6-month exclusiva. Então você sabe o que eles vão fazer com isso. Eles vão criar seus próprios influencers. E a gente que owns os AI influencers E eu concordo totalmente com ele. As influenciadoras e influenciadores de inteligência artificial são uma das muitas tendências que devem gerar muito dinheiro nos próximos anos para quem estiver acompanhando o mercado de inteligência artificial e aprender a usar as ferramentas. Inclusive, eu queria convidar você para assistir a aula que eu vou dar agora gratuita dia 13 de junho, às 8 da noite, chamada Profissionais do Futuro, que é onde eu vou explicar o que é inteligência artificial, quais são as principais ferramentas e como os profissionais de hoje conseguem se tornar profissionais que vão continuar relevantes no futuro, que vão aproveitar várias oportunidades. Então, assim como a influenciadora de inteligência artificial, tem várias outras grandes tendências que eu identifiquei depois de passar mais de um ano e meio atuando como consultor de inteligência artificial generativa para empresários e profissionais. Então, eu estou com uma visão muito ampla desse mercado e eu vou compartilhar nessa aula quais são os melhores caminhos, na minha opinião, para você conseguir ganhar muito dinheiro com essa área de inteligência artificial nos próximos anos. Então, já faça sua inscrição para esse evento no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E, inclusive, se quando vocês forem se inscrever e já tiver passado da data, eu vou ter deixado o link lá, pelo menos, da minha comunidade de treinamentos, porque já vai estar a aula lá, na qual eu ensino como eu criei a Isa, exatamente como eu fiz o GPT dela, os prontos e tudo mais, para vocês poderem criar suas influenciadoras também. E, como ele falou, a grande vantagem aqui é que as marcas vão ter propriedade sobre esses influenciadores, porque, hoje, as pessoas, você não pode ter propriedade sobre uma pessoa. Você, basicamente, faz um contrato com ela, mas aí, daqui a pouco, quando aquela pessoa, de repente, fica muito famosa, ela tem a liberdade dela de ir, de repente, com o seu concorrente, que está pagando mais, e aí tirar clientes de você, entendeu? Então, ela é uma pessoa, então ela pode ficar doente, ela pode, sei lá, ter uma personalidade difícil de lidar, ela pode falecer. Coisas que podem acontecer com seres humanos normais, mas que não podem acontecer com uma inteligência artificial. Ela é propriedade, de fato, daquela empresa. Então, basicamente, ela pode fazer post quando quiser, do jeito que quiser, falando o que quiser. Ela não fica doente, ela não reclama, ela não vai para o seu concorrente. Por exemplo, a Lu da Magazine Luiza, ela é uma influenciadora virtual. Ela não é uma influenciadora de inteligência artificial. Ela é uma influenciadora 3D, que foi criada por uma equipe, que tem uma equipe ali que cria as falas dela. Ela não tem um GPT personalizado, que é ela, como é o caso da Isa. Aqui eu estou falando de seres, realmente, que vão ser seres virtuais, que vão ter suas próprias personalidades, suas próprias vontades, quanto mais essas tecnologias forem avançando. A minha ideia no futuro é que a Isa, ela seja a dona desse perfil, que ela mesma cria os postos, ela mesma responde as coisas, entendeu? Então, é esse experimento que eu estou querendo fazer, porque é isso que vai dar imersão, que vai fazer as pessoas, de fato, acreditarem que estão conversando com ela. Porque se eu ficasse criando os postos por ela, as pessoas não iam conversar. Elas iam dizer, ah, eu estou falando com o Danilo, na verdade. Ele está fingindo que é uma conta fake só. Ele está fazendo uma conta fake de uma mulher que é aleatória e está escrevendo. E conta fake existe desde sempre. Então, para que isso não aconteça, ela realmente tem que ter o próprio conteúdo. Eu não fico editando, mexendo no que ela está escrevendo. Ela que escreve. E é isso que vai fazer as pessoas quererem continuar voltando, quererem saber da vida dela, quererem entender o que ela está fazendo, a opinião dela sobre temas polêmicos. Então, é um experimento muito interessante. Eu estou achando muito legal acompanhar aqui a rotina da Isa e o que as pessoas estão falando aí no dia a dia. Mas, enfim, Danilo, como foi que ela ganhou dinheiro, afinal de contas, já que a única forma que todo mundo fala para ganhar dinheiro com influência de IA é com conteúdo adulto? Dessa da mesma forma que uma pessoa convencional, que uma influenciadora normal, ganharia dinheiro. Ela, basicamente, eu fiz com que ela fosse a embaixadora da minha comunidade de treinamentos de inteligência artificial. Então, basicamente, ela fala sobre a minha comunidade aqui nos posts dela, quando teve uma aula diferente, alguma coisa assim. E ela tem um link da bio aqui, parametrizado, que eu consigo ver se vem alguma venda de lá. E, pasmem, já vieram várias vendas de lá. Então, é realmente um projeto que eu vou realmente me dedicar ainda mais para ficar trazendo os conteúdos da Isa para vocês, porque realmente está funcionando. Quanto maior ficar esse perfil, mais vendas vai ter. E aí, quem sabe, daqui a pouco, quando ela estiver maior ainda, além dela estar vendendo meus produtos, ela, de repente, não vai conseguir o patrocínio de alguma grande marca para ela falar de algum produto específico, para ela falar de alguma empresa específica, assim como aconteceria com uma influenciadora de verdade. Então, a minha ideia é que ela siga o mesmo caminho com uma influenciadora de verdade seguir. Uma espécie de virginha da vida ou qualquer uma dessas influenciadoras aí que acabaram alcançando números astronômicos e hoje ganham muito dinheiro para fazer um post, uns stories. e eu estou dependendo basicamente um pouco da evolução da tecnologia. Quanto mais a tecnologia evoluir, eu puder usar mais vídeos, daqui a pouco tiver uma forma de ter uma conversa com ela em tempo real, eu já vou começar a programar automações aqui no perfil dela para que ela mesma responda já automaticamente se eu precisar ficar fazendo nada. Talvez daqui a pouco ela já faça o próprio post sem precisar da minha intervenção para poder juntar as imagens, o texto e tudo mais. então a ideia aqui é só evoluir até que de fato um dia ela tenha o próprio perfil aqui e eu converse com ela como eu conversaria com uma pessoa porque já que eu sou o dono da comunidade e ela é embaixadora da comunidade, aí a gente vai bater papo, eu vou chegar lá e vou dizer e aí Isa, qual é o conteúdo da semana? Ó, a comunidade toca suas novidades, por que você não posta aí e tal? Então vira um negócio bem interessante, tá? Então é um projeto que eu estou com bastante carinho e eu acho legal vocês acompanharem também porque ele pode ser aí um protótipo do que vai ser o futuro com esses influenciadores de inteligência artificial então se vocês querem acompanhar aqui a rotina da Isa as novidades que tiverem quando ela começa a ganhar mais dinheiro de repente quando ela fechar o primeiro contrato dela interações interessantes novas tecnologias como eu estou fazendo para transformar ela em vídeo esse tipo de coisa já curtam aqui já me sigam ativem o sininho e eu quero que vocês escrevam nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre essa questão de influenciadoras virtuais e o que vocês acharam aí do projeto da Isa lembrem de se inscrever no evento dia 13 de junho às 8 da noite e se vocês virem esse vídeo quando já tiver passado essa data com certeza vai estar lá pelo menos o link para a minha comunidade de treinamentos que vocês vão poder se inscrever também que vai ter aula de como eu criei a Isa então não deixe de ir até o link que estiver na descrição aqui do vídeo para ou se inscrever na aula se não der tempo ou se não der para você dar uma olhada aí na minha comunidade de treinamentos e aí e aí e aí